Oi, minhas, meus e minhas belovers, como vocês estão? Gente, deixa eu falar pra vocês o babado. Tô fazendo minha mala porque mamãe tá dos becos e bueiros da Liberdade pras ruas de Buenos Aires. Gente, Buenos Aires vai ficar pequeno! Eu vou ir pro baile Funk Experience, pro show da Mamacita Nira, chegando com a minha marquinha de fita e com o meu shortinho beracu. Gente, não tá fácil pras meninas do TIC, tô levando uma mala com roupa, uma mala com sapato e uma mala com ativos que cuidam da sua pele. E assim, tá fácil, gente. Arrumando meus medicamentos, vamos se medicar? Os preparativos finais dessa big mala que não tava fácil. Gente, troquei de look, o look de aeroporto é uma blusinha do Brasil pra mostrar a cultura pra esse povo. E gente, deixa eu falar, eu esqueci de especificar esse surto pra vocês, da viagem, eu tô indo sozinha, tá? Minha mãe tá indo me ajudar agora só pra gente chegar no aeroporto, fazer check-in e tal. Mas, gente, eu vou sozinha. Aquele ditado, mulheres empoderadas vão ao baile Funk Experience com a Anitta. Então, assim, não sei como vai ser. Vai ser totalmente diferente pra mim. E vamos ver, né, gente? Eu vou gravar tudo pra vocês, acompanhei aqui no TikTok, em tudo que é conto. Gente, quem vê o close e não vê, eu corre. Coloquei um roupão. Ai, que frio, gente. Se aqui no Brasil tá frio, imagina em Buenos Aires. Então, assim... Já tô indo bem cobertinha. Minha mãe veio lá comigo, ela vai me jogar no aeroporto e vai sair louca. Gente, no Uber eu desmaiei, vim dormida. Olhava pro lado, Beli e Belinha tá desmaiada. E, gente, olha aqui minhas tralhas. Três malas, socorro. Quantos milhões vai ficar pra levar essas malas, hein, pô? Vamos descobrir, gente. Ai, tô até assustada, mas... É sobre, né? Não é fácil ser uma grande gostosa. Olha, ela toda pimposa na primeira viagem internacional. Gente, minha primeira viagem internacional para tudo. E quem descobriu o Buenos Aires que cubra de novo, viu? Porque as piranhas tá chegando de marquinha de fita, tá? E com muito fogo na periquita. Então, assim... Quem descobriu o Buenos Aires que cubra novamente. Gente... Tô passada que não pode levar um cigarrinho eletrônico. Mas... Tipo assim... É tipo um rivotril, né? Como é que faz pra ficar cês? Não entendi. Gente... Acabei de despedir da minha mãe. Agora eu tô... Literalmente... Sozinha. It's me, myself and I. Gente... Cheguei aqui no embarque. É... Ah, já já vou tá quebrando tudo. Super ansiosa. Vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu já tô prevendo que na Argentina eu vou hablar tanto. Tanto. Vou hablar muito. Porque o povo hablou horrores aqui. E agora a gente vai entrar no avião. Gente, olha que chique o jeito que o povo habla. Gente, me sentei aqui e fiz de cama. Tô super feliz que eu fiquei na janela. Porque eu gosto de ficar observando tudo. Ainda mais quando estiver chegando, né? Gente, super ansiosa. Porque tipo assim, gente... Minha primeira viagem internacional. E já é sozinha. Eu ia vir com o Best. Mas as Best não quis vir. Óbvio que eu não ia perder o meu rolê por causa de Best. Vim louca, gente. Entrei no Uber e ó... Um beijo da Beli Belinha. Gente, como vocês sabem, quem vê close não vê corre, né? Agora vai ser umas 4 horas de voo. E esse cabelo aqui, pra ele aguentar o rajadão. Eu vou precisar arrumar ele. Vou arrumar com vocês. Gente, o bom dessa toquinha de setinha é que ela ajuda a ter menos frizz. A não quebrar o cabelo. Quando a gente dorme, fica assim, rodopiando o cabelo. Ainda mais quando a gente dorme sentada, né? Não é fácil pras meninas gostosas cabeludas. Que eu não sou obrigada com a minha toquinha de setinha. Não quero guerra com ninguém. Gente, eu fui descobrir a toca de setinha agora, que eu botei esse mega, né? E tá sendo tudo pra minha carreira. E super aconselho vocês a colocar também. Gente, aí eu fui hidratar minha boquinha também, né? Que não é só sair beijando 50 mil pessoas por aí. Tem que ser hidratada. Quando eu pousar, eu mostro pra vocês. Viada, eu tô em Buenos Aires. Aceita. Gente, eu acordei aqui no 330. Tô passada, já quero atravessar aquele lago ali. Será que dá pra tomar banho naquele lago? Vou mostrar pra vocês. Esse laguinho ali, gente, misterioso. Nadaria por um milhão de dólares? Nadaria de graça. Já tô querendo me jogar lá. Ai, gente, gratidão. Grat luz. Vim na Nanjinho. Nossa, tudo que eu tinha pra dormir. Eu dormia aqui nessa cadeira. Jesus, gente. Eu me jogava pra cá. Me jogava pra cá. Gente, cheguei aqui em Bubu. Pousamos. Ai, gratidão, gente. Que viagem a Chesuda. Vim capotada dormindo. Acordei agora. Exatamente o que eu queria. Agora tá na hora, gente, de me transformar, né? Porque o Winx, quando damos nossas mãos... Gente, eu ia fazer a transição, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é... É um milagre essa toca de setinho. Olha isso. Gente, é um milagre, tipo... Gente, que surto foi esse, viado? Que surto foi esse? Que tal o arraso? Tô assim. Gente! Cheguei! Argentina. A favela chegou! Amou muito! Gente, ai... Que friozinho. Vagina! Até prefiro. A gente tem que pegar um busão misterioso. E eu vou entrar nessa Arca de Noé que eu vou estar entrando. Parece lá em São Paulo, os metrô. Porque todo mundo tem que ir quase grudado. Será que cabe mais um Brasil? Ai! Gente, parece o metrô lá de São Paulo. Misericórdia, CPTM, parte 2. Ai! Tô passada, gente. Que é a CPTM, parte 2. Gente, eu não quero ver a academia aqui tão cedo. Tive que colocar essas malas aqui pesadíssimas. Gente, a Sargentina é um dengo, mas o carrinho é um bug. Ai! Não tá fácil? Ai! Ai, gente! Eu vim aqui no banheiro e olha que babado. O negócio é flutuando. Gente, você mija flutuando. Eu tô passada. E eu vou mijar voando, que eu sou uma fada. Agora tentando fazer meu chip. Eu vim numa lojinha, eu tô apaixonada. Olha o tanto de coisa gostosa. Vocês querem vídeo provando? Gente, tem vários tabacos ali. Quero fazer provando todos os tabacos também. Ai, que delícia! Gente, tô gozando. Gente, eu peguei um cigarrinho que eu não sou obrigada. Esse daqui parece que é um mix, gente. Que tem 300 coisas. Tem melão, tem uva, tem melancia. Tem 400 coisas aqui dentro. Deve ser babado. A gente já tô sem fumar faz quatro... Não, até mais de quatro horas. Faz umas sete horas. Então já tô meio maluquinha. Meu olho já tá começando a pular. Então assim, eu vou acender isso daqui antes que ele comece a saltar pra fora. Review de cigarro, meninas, meninos e menines. Cheiroso. Gente, que cigarro lindo! Vamos ver se ele é bonito e gostoso. Que não adianta ser só bonito e não ser gostoso, né, gente? Gente, graças a Deus eu sou os dois. Negócio aqui escrito espanhol. Gente, eu tô me sentindo a própria abladora. Eu tô ablando tanto aqui. Realidade. Pedindo socorro quando alguém fala rola. Alguém fala rola, eu falo, eu quero. Aprovadíssimo pela Anvisa. E saí do aeroporto, encontrei o Divo, que é belóvel. Eu amo muito. Oi, galera. Você já tá voltando? Sim, sim, voltando. No Brasil. Ah, e como é que foi sua viagem? Nossa, foi muito bom. Me fala um lugar pra eu ir, que eu quero fuxicar tudo. Ah, vai no Porto Madeiro, é muito lindo. Porto Madeiro? Sim, vou colar lá. Vocês estão perguntando onde eu ia ficar, onde eu ia dormir? Aqui mesmo, gente. Fiz de cama, fiz de cadeira. Não tá fácil. Não tá fácil. Você vai estar perto, vai estar a 3 quarteirão de todo este lugar. Estamos no Palermo? Estamos em Palermo. É muito desgastada, é muito lindo. Que lindo aqui, gente. Parece que eu tô no filme, numa série. Pra pegar a chave no lugar que eu vou ficar, tenho que ir num lugar misterioso, fazer o negócio, tipo, caça dos ovos. Eu tô em choque. Coloquei a senha, o negócio destravou. Peguei a chave. Estou passada, icônico. E agora, gente? Como é que... Ah, fecha. Passada, que icônico. Ah, caralho. Cheguei, gente. Tô entrando aqui. Nossa, tô muito feliz. Tô me sentindo assim. Tô me sentindo tão feliz. Eu sou eu e esse menino muito independente, muito grato, muito feliz, gente. Olha isso. Como é que abre a porta, gente? Tô passada. Ai, meu Deus. Então, vamos subir para mim andar. Ué, gente. Não entendi. Ah, tem que fechar. Gente, eu querendo subir pro elevador arregaçado. Não tem como também, né? Quase me caguei, porque vocês viram que eu entrei por aqui, né? E aí você abre aqui, ó, o que que tem? Parede. Ah, eu tive que esperar um tempinho pra entender que isso aqui era outra porta. E agora eu entendi. Agora o quebra-cabeça não tá mais confuso. Mas, gente, eu quase me caguei. Nossa, é muito difícil ser uma mulher independente. Eu achei que ia ser mais fácil ser uma mulher independente. Mas, pelo menos, eu tô bonita, gostosa e cada dia é mais rica. Gente, então vamos conhecer o barraco. Minhas tralhas tá aqui. Ainda não abri. Vou abrir com vocês. Vamos conhecer junto a casa, gente. Se sintam-se à vontade, tá? Não precisa ficar com vergonha. Inclusive, deixa eu ver sapato. Pode deixar o sapato aqui, ó. Gente, eu amei que aqui é B de Belly Belinha. Amei. Vamos abrir? Ah! Que dengo! Gente, é uma casa. Eu tô passada. Viado, é uma casa. A cozinha. Você cozinha com o meu cozinho? A TVzinha ali. O que é isso? Passada. É um banheirinho. Não vi nada. Viado. Não. Ai! Gente, eu vou até fechar a porta. Pra não levar multa. Meu Deus, gente. Eu acho que naquele banheiro tem uma coisa que eu sempre quis. Mas nunca fui. Agora o meu quartinho. O meu lugar de... Ai, gente. Que fofinho. Eles deixaram um chocolatinho aqui pra me receber. Ai, olha a cama. Vamos ver se é gostosa. Dura, igual pau de tarado. Misericórdia. Mas dá pra dormir. E é macio aqui, então dá certo. Big espelho pra mostrar pra vocês o quanto eu sou gostosa. Não abri ainda. Vamos ver o que é isso. Ai, amo, gente. Pra se tacar. Vamos se tacar? Gente, eu tô encantadíssima. Passada. Tem um esconderijo secreto aqui. Eu fico passada que aqui em Buenos Aires só tem esconderijo, gente. Tava vendo uns lugares pra eu ir hoje. Bar tudo com esconderijo. Você entra em uma coisa e tem que ir lá embaixo. Tudo isso meio escondido, meio misterioso. Mano, que lindo. Gente, ai, para tudo. She's so blessed. She's so shining. She's spent your energy for the all. Gente, que delícia. Eu vou gozar. E aqui passa os bofos e piroco do gostoso. Eu vou ficar olhando um puro. Gente, tô encantada. Essa cidade é maravilhosa. Ai, tá molhadinho. Olha só. Mas enfim... Porra, tô em Buenos Aires. Favela venceu. Favela venceu. Eu ia pensar que eu iria conseguir realmente vir pra fora do Brasil. Pela primeira vez, sozinha. E ainda pro show da Maioral. Anitta. Gente, é muito especial pra mim, sabe? Tipo, é uma conquista muito foda. Teve gente que achou que eu ia ficar nos becos e bueiros da liberdade dormindo com as ratazana. Bebê. Eu só ia em Buenos Aires. Essas... Essas árvores eu só vi em filme. Essas árvores aqui, ó. Tá vendo? Essas árvores eu só vi em filme. Gratidão, meu Deus, meus orixás. Ao universo e, claro, a você aí que tá assistindo. Meu belover. Minha belover. Minhas belovers. Sem vocês, nada disso seria possível. E é isso. Eu tô muito grata, muito feliz. Vamos aproveitar. Vamos curtir. E eu espero que você aí do outro lado curta e acompanhe comigo essa experiência maluca. Mas, ao mesmo tempo, maravilhosa e mágica e muito, muito, muito especial pra mim. São umas 5h50 e o almoço foi os dois bombons de mim, amor. Eu vou tomar um banhinho ou de banheira agora porque eu mais que mereço, meus amores. Antes, tomei meu banho, arrumei meu cabelo, que ele tava precisando, sinceramente, não vou mentir. Eu demorei um século, não fiz nada. 9h da noite, eu tô a 5h de deitar e dormir. Mas eu tô com fome. Então, eu acho que eu vou sair pra comer alguma coisinha. Ou tropeçar e cair de boca na piroca. Gente, tô aqui no elevador, que agora eu tô indo pro Palermo. Que lá tem uns bares, uns negócios assim. Gente, criei coragem e agora eu tô aqui dando uma voltinha nesse frio vagininha. Gente, é bem nessa rua. Olha que bonitinha. Gente, tanto negócio enfeitadinho. Que gracinha. Eu vou achar um barbabadeiro pra me jogar. Gente, eu também tô em busca de uma coisa misteriosa aqui. Será que eu vou achar? Ai, se eu achar, eu vou ficar muito feliz. Tô fazendo corrente de atração aqui. Gente, olha que nego! Tô achando que eu vou ficar nesse. Achei mais um rojo até agora. Gente, olha que tudo. A plaquinha lá, esse babado. Tô fuchicando até agora. Não achei o lugar que eu vou ficar. Gente, é sexta-feira e tá bem calminho. Eita, ó. Gente, eu consegui pedir uma caipirinha e uma pizza. Busquei nesse parágrafo. Preferia, a música tá melhor. É um, dois. Eu termino nessa caipirinha. Eu vou começar a rebolar louca. Que quero nessa vez. Chegou a caipiroca. Gente, vamos provar. Tô passada. Gente, é pior que é muito gostosa. Gente, eu dei um gole e já tá batendo. Chegou a pizza. Que delícia. A pizza quadrada. Tá um Danone aqui do meu lado. Um Danone. Que delícia. Os amores. Que noite foi essa? Acabei de voltar, gente. Acho que é duas horas da manhã. Três horas da manhã. Não sei. Depois que eu comi naquele bar, gente. Apareceu um argentino tão gostosinho. Tão nerdinho. De beleza mediana. Do jeitinho que eu gosto. Passei mal. Ai, gente. Ele era todo nerd. Todo... Todo envergonhadinho. Todo fofinho. Ele tinha mamá. E ele... Ai, tinha um sotaque que eu ficava toda molhada. Entrando aqui em casa. Enquanto eu vou hablando com vocês. Minhas irmãs. Quando ele passou. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Eu fiquei... Ai, quero te dar. Quero te dar. Quero te dar. Dada, 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 dada. Eu queria dar uma hablada. Dar uma praticada no meu espanhol. Conhecer um bofe novo. Ai, ele veio hablando, hablando, hablando. Horrores. Eu também hablei, hablei, hablei. Horrores. A gente andou, gente. Ai, eu vivi um romance de um filme por umas horas. Foi super legal. Mas por aquelas horas. Agora já voltou na realidade, né, meninas? E o que, ó? E ele foi tão fofinho, gente. Que eu tava caçando uma coisinha. E ele me ajudou a caçar coisinha. A gente achou a coisinha. Fiquei tão... Inclusive, gente. Bateu larica. Vamos provar umas coisinhas que eu comprei no aeroporto pra vocês. Falei que eu ia provar. Então eu vou provar, tá? E isso daqui é só pro YouTube. Que vai ter um específico pro TikTok. Então se eu fosse você bebê, eu não perdi. E já é aqui na minha descrição. Me seguir em todas as minhas redes sociais. Gente, a primeira coisa que eu vou provar vai ser isso daqui. Tô super ansiosa, gente. É semente de girassol. Ai, eu comprei achando que era saudável, né? Quando eu fui ver excesso de calorias. Que cheiro deculte. Olha isso. Isso é de comer? É, né? Vamos ver se é bom. Gente... Não sei se eu comi errado, mas parece barata frita. Ai. É liberado pela Anvisa uma coisa dessa? Eu tô passada. Que coisa horrenda. Não gostei. Vou até pra esse, gente. Que é da Arcor. Nunca tinha visto. Chama Grafite. Enfim, meus amores. Vamos provar esse grafite. Ver se tem gosto de chocolate bom. Ou se tem gosto de grafite mesmo, né? Ele é grafitado mesmo. Tô passada. Lê isso, gente. Ele não é padrão. Ele se recusa a ser padrão. O chocolate é empoderado. Gostei. Mas vamos ver se ele entrega. Gostoso. Mas ele não é aquele... Uau! Sabe? Ele é gostoso. Agora, uma coisa típica daqui, né? Os alfajores. Eu comprei de chocolate branco e chocolate preto. Chocolate negro, na verdade, gente. É o que tá escrito aqui, ó. Vou comer o chocolate branco. Delícia. Ai, o cheirinho gostoso. Ai, vamos ver. Tô até babando isso aí. Ai, gente, desculpa. Eu não sou dessa que consegue fingir, tá? É isso. Se você não entender, eu vou ficar sem entender. Mas eu achei que poderia entregar mais. Mas também, gente, eu tenho um certo preconceito com doce de leite. Não é preconceito. Eu gosto de doce de leite. É em churros. Fora dos churros, não consigo aceitar. Agora, vamos provar o chocolate negro pra ver se melhora, né? Porque vocês sabem que enquanto mais preto, mais gostoso, né? Vamos ver. Ai, gente, isso aqui. Acho que é mais gostoso. Mesmo recheio. Tô chateada que é o mesmo recheio. Mas esse é mais gostoso. Gente, quando eu dou saiada, misericórdia. Ó, até me hidrata, ó. É, meus amores. Saiu a notícia com o mundo, não acreditou. Bela e belinha no passado. Só virava corote. Gente, fez oito anos, perdeu tudo. Perdeu, não. Renovou e se deu um glow up. E agora dá shotão de água. Na Argentina. O último. Gente, eu não sei porquê. Mas eu vi chocolate dos corações. Me deu vontade de comprar. Vamos tá provando. É bocadito de chocolate com leite reveno. Então, vamos ver. Passada. Gente, olha, dos corações e vem um negocinho aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Gente, acabaram comigo. Eu achei que era de banana esse recheio. Eu fui ler os ingredientes. É um negócio bem misterioso. Tô chateadinha. Porque ele é bom nisso. Aí no final ele fica péssimo. Dois corações me deixou de coração querido. Gente, mas enfim. O pior, com certeza, foi esse. E o melhor foi esse. Inclusive. Foi esse o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Comenta. Compartilha. Porque vai ter vlog de todos os meus dias aqui. Se você quer que eu poste mais. Quer que eu volte a fazer mais vlog. Mais vídeo. Mais conteúdo. Dá uma força, né, parceira? Comenta aí, tá? Me segue em todas as minhas redes sociais. Link na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Porque agora eu tô acabada. Quero só... Mamar. Ops. Naná. Boa noite. Amo vocês, belovers. Mua.